What's up, galera? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o Zach de novo. Tudo bem, Zach? Tudo aqui. Segunda-feira a gente está no posto de gasolina de novo. O que a gente vai fazer? Não há basta ser. A gente vai comer café de manhã. A gente vai provar todas as coisas na estilo padaria. Não é padaria, é uma loja de conveniência. Convenience store em inglês. Engraçado porque eles têm muita coisa em inglês aqui. Tipo, Shell Select, V-Power. Então, o marketing... Acho que o Zach precisa de um café, porque geralmente ele fala mais. Mas agora o café está bem quieto. Eu vou tomar um café e vou falar muito mais. Muito mais? E você já tem uma noção que você vai pedir? Você já come no posto de gasolina nos Estados Unidos? Não, porque não tem onde sentar. Aqui tem onde sentar. As pessoas até bebem aqui, até fazem festas. Ou aprendem também. Isso é poste de luz. Isso é posto de gasolina. Posto de gasolina. É, agora a gente está aprendendo. Então, vamos lá. Outra coisa importante de você aprender. O push quer dizer o quê? Ah, push como em inglês. Não. É. É errado, né? Funciona em dois lugares aqui. Tudo funciona. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Todo mundo muito bem colhedor aqui. Olha, você já provou esses dentes? Esses dentes? É. Para a boca. É. E tem, já provou polvilho? Polvilho? Não. Tipo um pôr de tapioca, mandioca. Interessante. Vou provar. Você quer provar? Vou levar comigo. Tá bom. Mas eu vou querer um salgado. Vou ver os rufos aqui. Rufos? Rufos. Rufos, Doritos. Sabe o que quer dizer pão sírio? Pão de sírio? É. Tipo, a gente ia chamar pita bread. Ah. Mas tem muitos sírios aqui, ó. Eu nunca vi isso. Você viu isso? Amo chips? Amo chips. Amo chips. Não. Ah, vou te mostrar uma coisa muito legal para você. Ah, não tem aqui. Geralmente tem o... Ó, tem um açaí smoothie aqui. Um açaí smoothie. Açaí smoothie. Açaí smoothie. O Gatorade. Ó, geralmente tem o hangover, uma bebida que você pode provar depois do hangover. Mas hoje eu estou de boa. Você está de boa? Eu estou de boa. É. E o que mais? O mate leão. Mate leão. Ok. Leão. Guaraviton. Guaraviton. E como Louis Vuitton. Como Louis Vuitton. Eu sou diferente. Vista de Guaraná e Janssen. Reduzido em açúcar. O todinho. Você gosta de... De todinho, Nescau, chocolate? Isso é bem famoso. Ah, Nescau. Ah. É. Prova um desses. Ok, vou provar um deles. É. Nescau. Nescau. Vamos pedir. Vamos ver você pedindo. Ó. O que temos aqui? Temos kibe. Já provou o kibe? Não, vou provar kibe. Tem que provar um pão de queijo. Pão de queijo. Enroladinho. Você está enroladinho? Vou provar. Sabe o que quer dizer enrolado? Enrolado? Enrolado. Enrolado como... Sabe o que quer dizer? Não. Enrolado. Bom dia. Enrolado é uma pessoa que demora muito para fazer as coisas. Você tenta marcar com aquela pessoa. Ele fala, ah, vamos marcar, mas não marca. Flaky. Talvez flaky em inglês. Enrolado. Enrolado. Eu não vou provar porque eu não sou enrolado. Você não é enrolado? Ele é mais pra frente. O empadinha. Você tem que provar uma empadinha. Eu vou provar todo o queijo. Todo? Ele é rico. Ele tem dólar. Ele vai comprar todo. Enroladinha salsicha. Enrolada. Ah, último. Asfirra. Você já provou asfirra? Ah, você tem que provar asfirra. Você tem que provar quibe, pão de queijo. Eu acho que é enroladinho e uma coxinha. Com certeza. Então, não vou provar isso. Você pode levar isso. Eu vou levar isso. É bom levar. Tá bom. Ele tem um salgado? Sim, ele vai querer um salgado. Ele vai pedir porque ele tá aprendendo. Sim. Tá. Então, onde pede? Ok. Ok. Eu vou pedir uma kiwi. E uma enroladinha também. Mesmo que eu não sou enroladinha. Enroladinha? Sim. Também, meu amigo Tim me recomendou uma empadinha. 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 Eu vou provar um pão de queijo também. Acho que a gente vai ter que compartilhar. É. Você tem uma faca para dividir as coisas? Sim. Eu acho que é quase tudo. Acho que tem que pedir uma coxinha para ver se a coxinha aqui é bom também. Sim. Sim. É maravilhosa. É maravilhosa. Eu vou precisar um café também. Eu também. E o combo? Tem um combo ali? Interessante? Temos um combo de café com com de queijo. Que nem o com de queijo tradicional, né? Ou é o com de queijo? É, é o que eu... Tradicional. Tradicional? E a coxinha tradicional. Tradicional, coxinha... Eu gosto de... Com... Com catupiry. Você gosta com catupiry? Você sabe o que é catupiry? Cal de queijo bom. Não, a gente já está mostrando coxinha, esquece pão de queijo. Ah, coxinha. A gente já pediu pão de queijo original, agora é coxinha com catupiry. Catupiry. Exatamente. Com coxinha já pedi. Tá bom. Só isso? Eu acho que a gente precisa de uma esfirra. Sim. Carne franca. Eu gosto de carne. Eu também. Tá bom. Perfeito. A gente vai engordar aqui. Eu... Eu quero um café. Eu também um café com leite. Tá pronto? Você parece... Parece nervoso. É, não. Eu estou... Estou ansioso de comer toda essa comida. Ah, tá bom. O Zé gosta daqui porque ele pode treinar o português. Todo mundo aqui é bem... Bem amigável, receptivo. Muito amigoso. Amigável. Amigável. E você vai aprender inglês comigo? Se você fizer um tristinho legal... Todo o preço é muito bom, muito acessível. Mas como a gente já é amigos, eu faço um desconto até melhor pra você. Mas todo desconto pra aprender inglês comigo é muito, muito alcançável pra toda bolsa. Toda renda você consegue. É, tem uma plataforma de forma K-pop. É sensacional. Temos mais de 15 mil vídeos. Todas as níveis diferentes. Estruturado pra você aprender rapidinho. Você acha que... Eu poderia aprender inglês com você também? Se o inglês é bom. É português que você precisa... Não, mas o português também é... Um pouco enrolado, mas já tá melhorando. Enrolado. Desenvolve mais. Desenvolve um pouco mais. Desenrola um pouco mais. Sim. Vou conseguir isso. É. Com seus vídeos. E agora... Depois do café, melhora também com coxinha? Ajuda... Tipo... Desenrolar com coxinha? Sim, com coxinha e café. E sem cerveja, até melhor. Mas eu acho um pouco cedo ainda. Mas muitas pessoas bebem no posto de gasolina. diferente dos Estados Unidos. Sim. É um pouco cedo. Não? É. Para começar. É cedo. É cedo. Até para eu, que eu sou uma influência, eu acho cedo. Sim. Mas você até pode comprar um vinho aqui, né? Um vinho... Aqui, geralmente, eles bebem vinhos de Chile ou de Argentina. O que você mais vai achar. De Portugal. Tem vinhos bons no Brasil, mas é um pouco mais difícil achar. É o problema disso. Pipoca. Pipoca artesanal. Pipoca do Brasil. A gente tem que provar aquele pipoca de carrinho. Ah, sim. Para aqueles caras com carrinho. Vamos fazer um tour de comida de rua também. É. Agora eu vou aproveitar. Porque para ele tudo é novo. Para mim ainda tem muitas coisas no dia novo, que é novidade. Mas eu já vi muita coisa. Eu gosto de ver um gringo novo que tem esses olhos. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Eu gosto de ser gringo novo. É. Gostei gringo. Tudo é novidade. Então, lembrando, se você quer aprender inglês, dá uma olhada no Keep Up. Eu vou deixar o link embaixo. Muito, muito fácil você aprender inglês. Como eu aprendi português aqui, viajando, você vai aprender tudo. Em frente do seu computador ou celular. Eu, eu, eu aprendi meu inglês contigo. Bom, esse é o programa. Isso é uma propaganda mentirosa, mas eu vou deixar o vídeo. Ok, agora a gente está pronto. A gente tem muita coisa dentro do nosso café. Vamos ver o marketing. Eu gosto de aprender com o marketing. Um momento para participar o que você gosta. Eu gosto de comida brasileira. É. E também é importante você saber pedir ml. Em Estados Unidos a gente não tem ml. ml que... É mililitros. Ah, sim. Então, 500 ml é uma comuna para açaí com 500. E cervejas com 600. Hum. Eu tenho 600 ml. Que é aquele grande. E você também tem um litro. Que a gente chama litrão. Litrão? É. Vamos dividir um litrão? Não. Só 600. Só 600. Ah, tá. Agora vamos... Vamos... O que você... Você quer começar com o que? A gente tem muita opção. Eu nunca vou em... Eu gostaria que você comece com o seu nescau, como um bom menino. Você está como um menino em navidade? Como foi? Navidade? Sim. Ou... Natal? Natal. Porque tem muito presente. Ah, tipo... A... A manhã de Natal. O Natal de manhã. Sim. Porque quando você fala Natal, tem uma cidade aqui chamada Natal. Ah. Então muitas pessoas... Ah, eu... Eu vou... Para Natal. Atleta. Não. Natal cidade. Não. Vou para Natal na minha casa com minha família. Ah, sim. Então é como... A... Periado. Periado de Natal. Sim. Porque tem muito presente. Exatamente. Então é... Vamos provar. Sim, eu sinto como um bom menino. É uma criança bem comportada. É bom demais. Eles tem uma rivalidade entre Nescau e Toddy. São as duas marcas. Toddy que é aquele outro azul que tem o Torro. Eu não gosto. Eu gosto somente de Nescau. Você vai criar umas tretas. Sabe o que é treta? Treta é como... Não. Treta é... Brigas. Treta. Não. Eu gosto mais de Nescau. Não. Eu gosto mais de Nescau. Ou melhor Nescau. Exatamente. Agora é como um bom menino. Prova sua empadinha. Empadinha. Então. Empadinha tem... Tem coisas por dentro? É. Um frango dentro. Ah. Um frango... Um frango... Tipo... Espiado. Espiado. Tem sabor muito saudável. Tem sabor muito saudável. Muito saudável. Saudável. Sim. Tem espinafre também. Espinafre. 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 Eu gosto de comer saudável. Ok. Agora é... Eu tenho uma coxinha. Uma coxinha. Não tem outro prato. Vamos pedir outro prato. Dois pratos. Vamos? Sim. Ok. Agora eu vou provar a empada. Muito bom. Saudável. Espinafre. Eu procurei uma picante ali, né? Ah. Vamos ver se tem. E claro que... Açúcar sem açúcar. Você gosta? É. Eu gosto sem açúcar. Mais saudável. Mas... Às vezes precisa de açúcar. Eu gosto das coisas... Amargos. Amargos? Como minha alma. Muito triste. Não é preciso de alma. Estou procurando uma namorada. Bom. Eu vou deixar o... O informação do Zé lá embaixo. Se você gosta do jeito amargo dele. Você pode percorrer ele. A gente vai compartilhar a coxinha? Eu vou dividir a coxinha. Ok. Acho que eu gosto mais da coxinha. Porque o empadinho é um pouco saudável. Saudável. Eu acho que todo mundo gosta mais de uma coxinha. Ele fala... Eu não posso agradar todo mundo. Eu não sou uma coxinha. Ah. Oh, hello, sir. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Your English is very good. Vai ficar a famosa dessa loja. Vai ficar, mas já é famoso. Já é famoso. Vai ficar mais agora. Mais famosa. Aqui em frente do... 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 Qual o nome da rua? Vamos. Qual o nome dessa rua? Gabriel. Não. Aqui... Aqui é... Aqui é... General Olímpia da Silveira. General Olímpia da Silveira. 105. 105. Bom demais. Melhor posto de São Paulo. Melhor posto de São Paulo. O gasto único está mais barato? Quiçá do Brasil. Quiçá do Brasil. Quiçá do mundo. Vamos não ser humildes. Exatamente. Você é modesto. Vamos ser modesto. Vai, vai. Obrigado. Obrigado. Ok, agora. Agora eu gosto de com ketchup. Então... Vou pedir ketchup. Você pode cortar enquanto eu acho meu ketchup. Ok, agora é mais difícil abrir esses trens. Esse pacote. A gente... Eu errei. A gente chama de pimenta em vez de picante. Não consegue, né? É difícil. É difícil. É um bom conseguir, mas pode precisar do corte. Eu estou lembrando quando a gente foi na Cuba e você abriu o rum de papelão. Lembra que a gente... Você abriu o rum de papelão com seus dentes? Sim, e meu dente partiu. Quebrou. Quebrou. Então, não abre as coisas com os dentes. Sim, agora não. Então, geralmente eu vou com ketchup, mas você escolheu pimenta. Pimenta. Sim. Porque a pimenta tem mais picação. Picação. Você sabe o que pica significa? Não. Eu não sei se a palavra picação existe, mas se existisse, provavelmente não é uma coisa... Desculpa. Desculpa. Não tem picação. Desculpa. 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 Hum. Reserro. Lua de pedreiro. Reserro, papai. No México, quando algo é apimentado, eles falam, pica, pica mucho. Então, pimenta muito. Pimenta muito. Muito apimentado. Então você prefere até agora a coxinha? Sim, mas mais gostoso. Mais gostoso. Tá bom. Você vai provar? Eu vou provar meu também. Não é força, é jeito. Agora sim. Fraco. Eu não sei quantas vezes eles já me viram comendo coxinha nesse canal, deve ser um milhão de vezes. Isso é muito ketchup. Você gosta de ketchup? É, ketchup. E geralmente o brasileiro gosta de comer com as mãos, mas usando uma guardanapo, isso se chama guardanapo. Ah, guardanapo. Ele usa guardanapo para não sujar as mãos e também é mais higiênico. Então eu vou, vou, eu também não perdi muito jeito de fazer isso, mas eu vou fazer no vídeo para mostrar para você. Já suzei as calma. Muito bom. Com o cacuperix. O que me deram, tem coxinha no posto de gasolina, estava bonito. Sim, e onde sentar e curtir da comida também. Com o cacuperix. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Corte. Agora você tem que decidir o que você quer na próxima. A gente ainda tem, enroladinho, kiwi e espirra. Kiwi. 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 Com K. Kiwi com K. Kiwi com K. Kiwi é esse. Sabe o que é Kiwi? Sim. Sim. É um, é isso aqui. Não, isso é um enroladinho. Claro. Isso deve ser Kiwi. Ok. É verdade, eu sinto que eu estou no Natal, porque estou abrindo muito exatamente. Isso seria bom ou complicante com 500? Então a gente vai compartilhar isso também. Tudo compartilhado. Sim. Os melhores amigos compartilham tudo. Ele tem jeito de constranja o vídeo. Obrigado. Agora eu vou com o picante, mas vou deixar você primeiro, porque acho que sua reação vai ser mais natural, porque você nunca provou. Acho que talvez que eu conhecia antes, mas... É só muito picante. Você tem coragem. Sim. Eu gosto muito de pimenta. Técnica? Técnica interessante. O que você acha que é? Tem como carne. É, carne moída. Carne moída com... Algumas pimentas. É o árabe. Sim. Aqui tem muitos árabes. Tipo, muita descendência árabe. Sírio e limonês. Sim, porque tem as coisas... Tem parecido sabor das coisas do comida árabe. Aqui tem uma... É... Orra... Orra... Do... Verde. Orra de verde. Orra de verde. Sim. Enroladinho. Enroladinho. Sim, porque eu sou uma pessoa enrolajado. Enro... Enrolado. Enrolado. Obrigado. Sim. Obrigado. Agora... Açúcar, adoçante ou nada? Nada. Nada. Mas... Enrolado. 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 Enrolado... Enrolado... Enrolado realmente significa... Enrolar. Enrolar alguma coisa. Ah, ok. Então... Eu vou desenrolar ou enrolar. Então... Tim vai querer? Eu vou querer. Mas eu vou mostrar você comendo. Porque ele já me viu comendo tanta coisa. Eu também... Às vezes eu como com a boca aberta. Eles começam a me zoar. Não é tão agradável. Não. Vou provar enrolado com pimentão também. Hum. Hum. Eu como... Tem queijo. Tem queijo. Tem queijo. Tá bom. Hum. Tá muito bom com pimentão. É como um... É... Deiro de mozzarella. Mozzarella. Um dedo de mozzarela? Sim. Ou não. Ou um mal. Ou um mal de mozzarela? Um mal de mozzarela? Não. Eles não tem string cheese aqui. Que nem a gente. Não. Porque é bom. É muito bom. Hum. É um gosto. Eu vou chamar meus filhos enrolados. Você vai chamar seu filho enrolado? Sim. Porque é o nome. E você gostou tanto da salgada que você vai chamar seu filho. Nossa. Interessante. Coitada da mãe desse filho. Vem cá, enrolado. Vem cá, enrolado. Para de encer, enrolado no lado. Enroladinho. A gente vai compartilhar um pão de queijo. Tá bom. Vou usar um pouco. Uma faca. Uma faca e uma... Garfo. Garfo. Garfo e faca. Garfo e faca. Gringo cortando pão de queijo. Parte 1. Quinta sua pão de queijo. Acho que você já deve cortar as virras também. Sim, também. Quanto você tá fazendo? Como chamam isso? Esfiha. Também é árabe. 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 Assalamualaikum. Sírio. Você me deu a parte maior. Sim, porque a gente tá ficando cheio. Satisfeito. É mais educado falar. Cheio é... A gente fala em inglês, I'm full. Mas aqui eles dizem, I'm satisfied. Sou satisfeito. Tô ficando satisfeito. Ou você pode também, pode falar, tô cheio. Mas é um pouco mais grosso. Me tô enchendo. Você tá enchendo. Não. Tô enchendo a cara. Enchendo a cara geralmente é bebê. Encher a cara. Bebê muito. Me tô enchendo a barriga. Barriga, é. Mas sempre tem um espaço pra um pão de queijo. Eu gosto demais. Já provei. Na verdade, já provei. Tá bom demais. Não é o seu primeiro pão de queijo na vida. Eu sabia que eu ia gostar. Mas não tem uma coisa meio parecida na Colômbia, pão de bono? Também. Na Colômbia a gente tem pão de bono e também existe em Colômbia uma coisa que se chama pão de queijo. Então é o mesmo, mas não é tão conhecido como pão de bono. Pão de que? Ah, pão de bono, é. Sim. O pão de bono parece uma donut, né? Sim, tem outra forma, mas tem o mesmo sabor. Obrigado, guio, Deus, que existe isso na Colômbia também, porque é bom demais. Mas no Brasil é melhor. Fala agora. Óbvio. Brasil é melhor. Sempre é melhor o Brasil. Ok, agora a última coisa do dia. Estou lutando como paquete do... Gringo contra paquete. Agora espirra. Espirra. Eu vou provar. Não sei se existe algo parecido no hotel. Espirra para mim é meio único. Bom demais com pimenta. Sim. Não sei se eu vou gostar, se não está em pimenta. Aprovado. Tá bom. Tá bom. Não é brasileiro, assim que eu não gosto muito como os outros que são brasileiros. Qual? Mas é brasileiro. Ah, não sei se existe exatamente igual na... Nunca fui na Síria. Mas acho que foi inspirado deles, mas é brasileirado. Ah, é brasileiro. Ah, é da alga. É. Qual foi o seu preferido do dia? Eu gostei de kiwi. Kiwi? Kiwi, bom demais. Também é... O primeiro é coxinha. Coxinha. É difícil vencer contra coxinha. Coxinha é difícil. É impossível. Eu acho que a única coisa que vende uma coxinha é uma pastel da feira com caldo de cana. É difícil, mas isso é outra discussão que a gente pode ter outro dia. Não entendeu nada. Sim. E tal, galera. Foi o vídeo. Se você quiser provar mais coisas, deixa embaixo. Prova, pode ser pastel de caldo de cana, pode ser doces, pode ser comida da rua, qualquer coisa ali embaixo. É verdade. Peace!